Compreendido pra vocês, vamos testar essa skin nova do Renekton, fizemos o jogo com ela já, só que caiu a internet no meio, ganhamos o jogo pra vocês entenderem o que pareça, e agora nós vamos testar aqui, tamo em live, então vem comigo que eu sou o Zé, que seja bem-vindo, revolução! Bora, 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 e... nossa, é a Camille na Django, né? Deixa eu aqui ajudar ela um pouquinho, vou dar um lixo azado aqui, lixo bom é assim, ó, se ele dá uma porrada, roda e vai embora, olha isso. Ih, é um Garen no top, nossa, nós vimos essa matchup no Mundial, velho, Garen vs Renekton, igual eu falei, continuo com a mesma ideia, acho que o Garen é pior do que o Renekton, desde que o Renekton não consiga ficar fidado, e contra um Garen não tem como ficar fidado, né, então... Se o Renekton conseguir fidar aqui, o Garen faz mais nada, mas... o problema do Garen é o Garen, né? Não tem como matar um Garen não, esse aqui é um negócio. Vamos manter essa lane aqui atrás, time, pra gente não tomar gank, tá? Luiz, que é o lance aqui? Ih, nosso time já começou bem, time. Aconteceu uma sacanagenzinha. O Garen tá aqui, ok. E aqui a gente consegue... Vamos atrás, tá? Vamos atrás. Esse Garen tá de quê? Tá de Gnade, tem que tomar cuidado, porque senão ele pode matar a gente. Rodou, que vai trazer o negócio pra torre nossa, ok. Tomamos. Vamos, vamos esperar. Nossa, meu time só morre, time. O que a gente faz? Agora a gente aproveita. O Garen subiu. O Garen estranho, subiu. Entendi, não. Achei que ele ia dar B, mas ele subiu. Achei que eu ia ajudar a fazer a... Achei que eu ia ajudar a fazer a... Rapidão. Tem que fazer essa lane rapidão, que a gente dá B e volta pra tentar matar ele, entendeu? No level 5 a gente consegue matar o Garen. É difícil, é difícil, mas dá, mas dá, mas dá, mas dá. Bora, time, bora, time. Cara, aqui não tão ajudando nós, mas nós vamos conseguir. Cara, a gente tá fazendo o jogo difícil pra você carregar e ficar bem no vídeo. Ficar bem no vídeo, entendi. Beleza. Onde que eu carreguei de Reneck com a nova skin? Já tem a nova skin. Eu ia fazer Reneck tem um jungle, pra quem tá na live, viu? Mas aí resolveram fazer a jungle pra nós. Carne branca, carne vermelha. Não faz diferença. Ah, Lux pegou aqui, eu não acredito. Nossa, ela tá parmando ainda. E essa Lux é aquelas Lux que faz o quê? Suporte de Ludo, hein? Nossa, que vai fazer a pele. Pra jogar na torre essa lane aqui, ele perde alguma coisa. Enquanto isso, nossa, o Ludo aqui, ó. Vamos e a Irelia. Ué, meti meu pé. Deixa esse ward aqui, ó. Já matou, sai, sai. Eu soube na Irelia também. Eu soube na Irelia também. Eu vi já que faltariazinho com isso aqui, ó. Já voltou, vamos dizer assim. Eu posso tentar ir fazer alguma coisa, se eles deram em off. A Irelia já lutou. Ele tem ult, tá, galera? Tem que tomar cuidado com isso. Cara, cara de farmar, Lux. Nossa! Eu não tinha dado... Neuuu, eu achei que eu já tinha dado ignite nele. Trolei. Trolei. Trolei, time. Eu matava ele, mas eu morri. Acho que não valeu a pena. Que troll que eu fui agora, na moral, time. Tá. Eu vou descer. Eu vou subir junto com a Camille. Eu não desceria aqui, não. Mas como a Camille tá ali ainda... Nossa, Lux, eu tô aqui embaixo. Ela trolou um pouco só. Eu acho melhor só se fazer a Madras. Eu tô com a Lux, ela looks meio doida, cara. Ela lutou aqui embaixo do nada. Eu tava do lado da Wave. Já ela falou assim, ah, eu não, tô aqui. Tá bom, eles não estartaram ainda não. Ai, esses moleque foram... Não, eu morri. Puxar isso aqui pra eu ter... Nossa, no limite. O Garen não vai subir. O problema é que eu também... Eu não vou. O Garen tá subindo aí agora. Só que eu tô sem vida e o Garen tá subindo, né? Eu posso tentar fazer alguma coisa aí. É, então deixa só o cara que tá roubado. Olha o Lux que tá na cara. Eu posso tentar atrapalhar. Eu vou ficar embaixo e tentar levar tudo. É só atrapalhar. Não é tempo, não é tempo. Não matou. Mata a Camille. Matou dois, supão. Nossa, ainda roubou. É GG demais. Pra mim não foi tão bom não, que eu morrendo perdi aquilo. Aí foi, porque o... Eu vou levar essa torre nessa wave agora. O Garen não desceu direto. Ele foi pra abrir. Vou dar a base antes que a mulher é miúte. Ai, 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 ai. Vai ser nó se eu fico grande aqui de novo pra conseguir segurar ele agora. Os caras entregaram demais. O cara deixou o geral louco. A Emile entrou, filho. Só zapeando. Ainda bem que eu fui. Eu vou botar a base. Meu Deus, calma. Faz a fita. Eu não tô aí não, tá? Vou dar a maneira. Aquele também não tá. Tem a camisa. Ah, habilita. Eu achei ninguém lá, mas tem. Eu só morri. Eu lembro aqui também. O kill. Boa. Vai, continua aí. Só continua aí que é GG aqui. Nasus não pode fudir de medo. Não tem como fudir de Rammus. Ele se dá taunt infinito. É isso. Me dá taunt infinito. O Kedrick tá de red. Eu tô descendo aqui. Eu peguei pressão de tempo. Vou descendo. O Khaos nos guiará. Eu não gosto do Renegton. Porque ele tem essa mania de ficar falando o Khaos nos guiará. Pelo jeito o Khaos aqui tá todo enrolado. Eu não mato ninguém. 20 segundos pra eu não poder voltar na team aí. Vou colocar o Rammus, amiga. Vou botar na bola, alguém vai botar. Nossa, eu acho que esquece esse Aralto e leva o Sator aqui, ó. Que loucura, ele não pulou com nada de vida em toda a gente. Nossa, caralho é ruim, mano. Nossa, caralho é ruim, mano. Tá me ligando aqui, velho. Roubou o Dragão. Tá me ligando no meio do vídeo, time. Não, 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 não. Esquece isso. Eu chego atrás dela, hein. Eu chego atrás dela. Metal da vida, eu tô. Tem que estar comigo, senão dá ruim. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa quieto, esquece. Mó cagada que eu já fiz. Tá bom, pô. Sou flash dela. Depois que eu pegar o ult aqui, eu mato ela. Posso ficar na side se você quiser ir pro mid. Só vou disciplinar aqui. Vendo aqui que a gente mata a Elid também. Ela tá sem flash. Eu tô sem ult. O Garen tá com corta cura já. Ele me segura já também. Tenho que defender o mid lá. Beleza. Mas ela ainda não subindo, tá? Ganhar do Garen, meu. Eu devia ter feito o Zony. Eu trollei com essa cabeça. Vem subindo, Garen. Vem subindo. Vem pro mid. Qual é o P? Ele subiu. Deu uma ordem ali. Queira que ela mata? Mata, mata. Tranquilo. Na verdade, eu matava. Só que 3 segundos. Tomei muito dano. Tinha que ele não ia voltar. Ele voltou e bateu. O problema é que... Tem que fazer uma... Deixa eu ver o quanto ela tá de forte. Caiu. Eu tô subindo, eu tô subindo, eu tô subindo. É, vai ficar ruim. Caiu aí, tá bem? Eu não consigo segurar o Garen, não. A porta cura dele me segura muito. Agora é só pro terceiro item. Ó, tá vendo aqui? Eu tô fogando aqui, ó. Eu pego... Ó, tomei, tomei, tomei. Pegando. Foda que se eu vou, eu vou sozinho, entendeu? Eu até matava ela. Mas eu vou sozinho. Você tá de ult? Eu chego, eu chego, eu chego. Eu chego, eu chego. Vamos. Queito, 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 queito. É, eu não vou sair vivo, não. Ai. Nossa, eu matei. Boa. Tinha que ter fechado antes que eu saia, né? Vamos levar o risco aqui. Tá bom, gente. Garantiu o drag pelo menos. Ih, seu look sem mana. Tava até estranho na China, viu? Zerada, zerada de mana. Ih, o Garen é atrás dela. Pistola. Pistola, o Garen. Pistola atrás. O problema é que eu não consigo solar ele ainda. Enquanto que for terceiro item, eu não solo ele, não. A side pra mim é horrível. Ele tá formadoura? Vai lá. Se você ficar na side onde ele estiver, você vai. A destruição está próxima. Passou só ele com três itens. O cara leu. Merda, tem até um outro no vídeo. Peraí. Peraí, pode puxar aí. Ele não vai passar disso, não. Se quiser, pode subir, Zerada. Eu não entendi. Vai lá pro bot. Mas Camille tá arrumando. Camille! Eu não quis matar o Garen não. Entendi, não. Se matar. Acho que ela ia soltar o Aralto lá, entendeu? Pra não perder. Eu não acredito. Entendi. O cara me deu 500 de dama na ult. No momento tem nível de vida. Vamos, o turno. A gente não tem wave profer nada aqui, mano. Cheguei, caiu. O cara tá subindo aí, o ramo. Só que o negu não tem wave. Que boa. Nasus não pode fugir de mim. E a sempre. Aqui tá de boa. Já fechou o segundo item. No terceiro, o Garen tranquilo. Não sei. Deixa eu ver. Nossa, ele tá com nove canas. Cara, Lutz tá farmando tudo. Tem zone, eu não matei ele, não. Nunca vi isso, cara. Exposição do Brutalidade. Atacar. Que legal. Se for o Aralto, eu vou defender. Eu vou pra cima. Então, eu deveria ter feito. Só que eu fiz protobelt. Eu viajei. Porque tava automático, entendeu? Drolei muito. Eu fiz faz... Me... Se eu tivesse feito a Zônia também, eu... Tava bem tranquilo. É horrível, cara. Essa Lutz. Pior que eu odeio o Sporting Farmando, mano. Ela fica farmando o Katapa, o Lina Weeb. E a uma Lutz, né? É. Meu Deus do céu. E o Zô Antestana. Não sei se a gente ganha. Será que ele ganha? Será que eu deixo a manhã? Eu tô contra o Aralto aqui, velho. Eu tô com o Aralto aqui. Não vou descer, não. Tenta ganhar tempo aí. É, o máximo de tempo que vocês ganham aí é o Nice. É o Fino do Fino, porque eu tô com o Aralto aqui. O carro tá ganhando bastante tempo lá. O cara deu o TP. Ele me acertou pro chão, filho. Ah, eu não consegui. Tentei... Eu te dou a Kate no Lio. Eu tô aqui, eu tô aqui. A gente mata ele. Vamos lá. A Call of the Fink é muito ruim. Todo mundo vem para lá. O Aralto morreu lá no meio já? Já, né? Eu tô aqui, eu tô aqui ainda. Tem que eu te alo? Eu tenho. Mata. A gente mata também. Ih. Você não está aí não, tá? Acho que é melhor sair. Calma, que a gente tá chegando. Eu preciso de 4 segundos. Tem dano só ganhando. Tem um heal, tem um heal. Kate, Kate, Kate. A Irelia pulou em mim. Eu tô chegando, mano. Tirei a Kate, não dá parada. A Irelia tá aqui agora. Tá bom, tá bom. Ele vai me ligar. Não vai dar tempo para levar. Acho que dá, porque eles vão ter que subir em mim aqui. Não vai, tá bem tranquilo. Bem tranquilo. Bem tranquilão. Minha ideia é, tipo assim, quem você focar, tu fala que eu vou bater junto e a gente derrete por causa do teu puteão. Eu vou puxar isso aqui já. Chega por trás, deixa eu pegar a Kate. Ah, o... Eles estão separados, eles estão separados. Eu vou tocar nesse lugar aí não. Pegar a Kate aqui, ó. Eu vou pegar a Kate aqui, ó. Toma aí, toma aí. Vamos, vamos. Vamos. Matei um. Um eu mato. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não sei me levar aqui né 10 segundos quase a vida que eu tô acho que o Barão é melhor Da pra ter levado a Torre né É a Torre e o Barão com os dois A decisão ali, tanto fácil como tanto fácil. Então, a gente mudou, mas vamos chegar a tempo. Ainda errete, claro. Ah, nice. Muito forte. Eu já também não paro, ninguém me para mais. Você tá muito forte, vai matar todo mundo também. Nossa, você tá muito, muito forte. Agora fechou o abadão. Carrega, o céu carrega. Partida balanceada, diamantes, esmeraldas, mestres e afins. Tá doidão, mas legal. Nada pode fudir de mim, acerta. Boa demais. Nossa, acertei o skill errado, trollei muito aqui. Eu tô contigo, relaxa, Camille. Tô contigo, matar o céu não vai não. Nossa, nice. O Renek tão mostrando potencial, né, velho? Mas eu fui carregado nessa time. Queria uma partida mais legal pra trazer pra vocês com a nova skin. Só que não mudou muita coisa a skin dele, não. Só é bonita pra caramba essa skin aqui. É isso, então. Pra quem fica no vídeo, um beijo pra vocês. Quem fica na live, vamos ler o chat agora. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí